Acessoria para documentação e cidadania portuguesa é com Horizont Portugal. A sua melhor opção para escola de inglês online é a California YLS. Pensando em fazer intercâmbio na Inglaterra, consulte a Global Active Study. Os links estão aí embaixo na descrição. Salve família BR, mais um videozinho aqui no canal pra vocês, então por favor, já deixa aquele like. Primeiro dia aqui que eu acordo que tem sol ainda. E quando eu virei a esquina fez tanto vento que eu parei de gravar porque senão ia ficar um cheado absurdo no microfone da câmera. Mas uma coisa que eu acabei de ver e acabei não gravando porque o cara tava olhando pra mim. O dono dessa casa aqui não tem passagem pra garagem dele que fica aqui. Então o cara acabou de dar a volta no quarteirão, veio aqui, jogou o lixo aqui e tá dando a volta no quarteirão de novo. As casas antigas aqui na Inglaterra são bem malucas mesmo. Agora a gente tá indo lá na imobiliária conversar com a corretora, ver se a gente consegue resolver a situação de... As coisas que a gente comprou, geladeiras, máquinas, vão chegar no dia que a gente vai receber a chave. Só que pode ser que chegue às 7 horas da manhã e aí talvez a gente receba a chave da casa só à tarde. Então eu vou precisar acertar isso com ela pra ver se ela pelo menos vai lá de manhã. Pelo menos poder deixar as caixas lá dentro, né? Acho que isso aí não vai influenciar nada, vou tentar convencer ela. E por um milagre da natureza, o meu vizinho aqui tirou o carro dele que fica aqui na porta. Tô quase deixando meu carro aqui, só pra sacanear o cara. Acho que é a primeira vez desde que a gente veio morar aqui, há quase um ano atrás, que esse cara tira o carro daqui. Ele deixa o carro entre duas vagas pra guardar uma vaga pra filha dele quando ela vem visitar ele. Sendo que ela quase nunca vem visitar ele. Pra quem não assistiu no vídeo anterior, a Bruna achou essa carteirinha aqui, que é tipo carteirinha de vacinação e os documentos da criança, né? Isso aí tava no chão do lado do nosso carro, só que o endereço que tá na carteirinha é de longe daqui. Então a gente vai pegar e vai deixar lá no posto de saúde que provavelmente eles vão entrar em contato com a pessoa. É do bairro, mas vai que a pessoa mudou, eu jogo na caixa de carta e não é da pessoa, aí vai ficar perdido de novo. Então é só se levar no posto que eles acham a pessoa. Chegamos de novo aqui no plantão de vendas de onde a gente comprou a nossa casinha. E pelo jeito estão fazendo alguma coisa já aqui na frente, hein? Vamos fazer casas novas já aqui. Falamos com a corretora e ela fez a gente assinar um papelzinho de que ela vai colocar as coisas lá a partir das 10 horas da manhã. Então se chegar antes das 10 horas da manhã a gente tá ferrado, a gente vai ter que ficar esperando lá. E qual que é o único dia que vai chover? O dia da mudança. E ó que dia bonito. Já tá acabando, acabamos de acordar e já pegamos o dia assim, ó. Pelo menos deu pra gente aproveitar a meia horinha, né? Chegamos aqui no postinho de saúde e a Bruna foi lá entregar, ainda bem que tá aberto. É que dá a impressão de que tá muito tarde agora, mas é 4 horas da tarde ainda. E aqui é a farmácia da NHS, que tem aqueles super descontos que você paga tipo 8 conto em qualquer remédio. Essa é a vantagem, se você tomar um remédio que é super caro, aqui você vai pagar 8 conto no remédio. Porque todos os remédios ficam o mesmo preço pelo NHS. Da hora, né? A luminosidade na Inglaterra já não ajuda. Aí os caras só colocam essas luzinhas aqui pra todo lado, dá um sono isso aqui. Você não tem noção. Não ilumina nada isso aqui. É só pra você não bater a cabeça num poste. Mas ó, não dá nem pra gravar direito, não tem luz nenhuma. Pelo menos a iluminação no Brasil dá de 10 a 0 na iluminação daqui. Vocês acham sinceramente que um carro chamado Navara poderia ser vendido no Brasil? O brasileiro não perdoaria esse carro não. Nós íamos vir aqui no Nandos. Esse aqui é o centrinho de Berthold Paul Trent, pra quem não conhece. É uma cidadezinha que é do lado aqui da nossa cidade. Só que é um centrinho muito maior do que o centrinho que a gente tem lá. Então a gente sempre vem pra cá pra comer e pra fazer os nossos rolês. Tem shopping, tem um shopping grandão aqui atrás. A gente sempre vem no Nandos, que fica ali atrás, né? Só que hoje a gente decidiu dar uma variada. A gente ia vir no Frank e Benes, mas acho que eles brigaram. Aí sobrou só o Frank. A gente já veio aqui com o Guilherme da Arpina e Cidadania. Dá uma olhada no clima que é esse pub aqui. Aqui não é bem pub, né? Aqui é mais um restaurante mesmo. E pelo jeito nós somos os primeiros a chegar aqui. Ela tava limpando as mesas ainda, né? É que tá cedo também, né? É 5 horas. Porque a gente acorda e a gente não toma café da manhã. A gente toma café da manhã antes de dormir. Porque a gente dorme às 6, 7 da manhã. E a gente acorda 4, 5 da tarde. Então a gente acorda e vai almoçar. Pra galera que pergunta de idade pra trabalhar aqui, ó. Essa garçonete aqui, no caso, tem pelo menos uns 60 e poucos anos de idade. Trabalhando de boa. Super feliz, super educada. O pessoal fica muito encolcado com o negócio de idade por causa do Brasil, né? Que o Brasil tem esse preconceito, né? Aqui eles colocam você pra trabalhar. Você trabalhou? Foi. Não trabalhou? Tchau. Não quer saber da sua idade nem nada. Essa é uma diferença gigantesca que é o apoio entre o Brasil e a Inglaterra. Porque o Brasil, se você passa os 35 anos, parece que você tá fora do mercado de trabalho. Dá uma olhada no pratinho que chegou aqui pra gente. Você vai conseguir comer isso, Bruna? Acho que eu terei marmita hoje. Você viu o preço isso aí antes de pedir? Esse é R$13,10, eu acho. E esse é R$11,99 ou R$12,99. Caro, hein? Mas é um prato grande. Tô aqui comendo de boa com a Bruna. Só tem um espirrinho de leve. Aqueles que ninguém percebe. E eu acho que eu quebrei o banco aqui enquanto eu espirrei. E eu não consigo fechar. Tá travado, aberto. Ó, não vai, mano. Foi mal, Frank Benes. Meu espirro saiu um pouco do controle. Parmegiana com macarrão e batatinha é a primeira vez que eu vejo da minha vida. Gostoso, mas enche, né? Macarrão acho que não combinou aí. O macarrão com uma parmegiana combina. A batata com a parmegiana combina. Eles misturaram tudo. É, eu tiraria um ou outro. Quer dizer, na verdade eu tiraria o macarrão. A conta ia dar 30 pau. A gente teve 13 libras e 9 centavos de desconto porque a gente veio outra vez aqui. A mulher deu um cartãozinho de desconto pra gente. A gente vai pagar só R$19,57. Ó meu orgulho, meu monstrinho. Já congelando. É, dois monstrinhos, pra falar a verdade, né? Dois orgulhos. Não, monstrinho mesmo. Tava falando que eu ia vender a bemizosa, não sei não, hein? Você é tão indecisa, hein? Eu posso vender você, mas talvez não o carro. Ai, quanta agressividade. Vocês lembram daquele Astra que a Bruna tinha? Caraca, existe uma versão conversível do carro dela. Muito feio. Volta aqui, Bruna. Vem cá lembrar do seu carro antigo. Aquele que você perdeu o dinheiro. Vim aqui no supermercado só pra comprar bateria pra aquele negócio lá. Identificador de fiozinhos pra você poder fazer buraco na parede. E adivinha? A bonitona lá atrás já fez uma lista de compras. Mas não tem uma vez que a gente não vem no supermercado e não tem que comprar um monte de coisa. Você tá de sacanagem que você vai comprar um crocs. Não tem um croco de pelúcia, já. Falando, isso é igual. Isso aqui é um atentado visual à sociedade. É pra ficar em casa, né? Não é pra você sair. Você já saiu com isso. Eu tenho um vídeo gravado que você foi fazer compras na Ikea de crocs de pelucinha, Bruna. Meu Deus, tem que ter muita confiança, né? Tem que confiar demais no seu taco pra sair de crocs na rua, Bruna. Vocês lembram que eu sempre falo que dentro do supermercado é muito frio? Que os caras deixam o ar-condicionado no congelado? Olha como que a Bruna tá, ó. Aqui dentro tá muito mais frio do que lá fora. E olha que lá fora tá 6, 7 graus, hein? Pegou a bateria? Não, vou pegar agora. Você podia concordar, né, comigo quando eu tô falando alguma coisa só pra fazer sentir. Sim, é isso. Meu Deus, vocês veem a dificuldade que é gravar com essa menina? Comprei a bateria pra maquininha lá. Vamos testar agora e vamos ver como é que funciona aquela bagaça. Porque tem três botões. Na minha cabeça eu só precisaria ter um botão de liga e outro botão pra testar, né? Eu tô gravando os vídeos numa sequência aqui no canal. Aí eu comento uma coisa num vídeo no outro vídeo e uma galera que cai de paraquedas e assiste só um dos vídeos não entende nada que eu tô falando. Então eu vou começar a explicar agora de uma maneira mais completa pra vocês. Pra quem não sabe, a gente comprou uma casa aqui na Inglaterra. A gente tá de mudança semana que vem. E a gente vai ter que instalar um monte de coisa. E eu comprei esse aparelhinho aqui que pra fazer buraco na parede. Ele verifica se não tem nenhuma tubulação ou nenhum fio elétrico passando atrás. É isso que eu vou testar agora. Vamos lá. Coloquei a bateria de 9 volts aqui. E vamos ver como é que funciona isso. Bom, já sabemos onde passa aqui, ó. Provavelmente o conduíte então desce um pouquinho mais pra esquerda aqui. Eu vim aqui no shopping um pouquinho. Eu vim aqui em Burton. Uma das coisas que eu quero comprar é uma vitamina. Porque a gente tá acordando de noite. E indo dormir de noite. Basicamente a gente não vê a luz do sol mais. E como agora tá no inverno, não é muita coisa que tem de fruta, de legume. Então a alimentação também não fica lá, essas coisas. Eu resolvi comprar pra gente ver se a gente dá uma melhorada. Porque a gente anda muito cansado. A gente dorme, acorda 4 horas da tarde e ainda tá cansado. E vai trabalhar cansado e tá sempre com sono. E depois eu vou ali na Superdrug também. Comprar tinta pro meu cabelo. Porque meu cabelo tá só bagaço. Então eu vou pintar, vou tentar voltar a cor na outra do meu cabelo. Vou cortar, vou comprar algumas coisinhas. Mas lá infelizmente eu não posso filmar. Mas aqui normalmente nunca briga. Então vamos lá. Centro. Tem separado, que é o que eu queria mesmo. De mulher e de homem. Mulher normalmente vem mais ferro, mais caos. Sempre deixava a gente filmar. Tava filmando, o cara veio. Tô filmando, não pode, não pode. Vou ligar a câmera. Enfim. Comprei o Centrum, comprei o feminino e comprei o masculino, né? Porque a quantidade das coisas, como eu falei, é diferente. Paguei R$7,99 em cada um. Bem, 30 comprimidinhos. Então, pra um mês. Pra gente ver se a gente dá uma revigorada, né? Dá uma acordada, melhora um pouquinho. Não é pra gente tomar sempre, tá? A Bruna é nutricionista, tá? Então ela tá recomendando pra todo mundo tomar. Não. A gente tá muito corrido com essa coisa da casa. Então a gente não tá tendo uma super alimentação. A gente anda mega cansada, porque a gente trabalha à noite. Então a gente não estava indo à noite o dia, por causa do inverno. Então a gente resolveu tomar, assim, só um mês mesmo. Só uma caixinha. Agora eu vou filmar nessa loja aqui. Nem adianta eu entrar com a câmera, porque em 5 segundos eles vão mandar desligar. Então depois eu mostro o que eu comprei e os preços certinho. Enfim, vamos lá. O que eu comprei. Comprei a tinta pro meu cabelo. Espero que eu tenha acertado a cor. Comprei duas caixas, porque eu tenho muito cabelo, né? E como ele tá muito claro, eu vou precisar de duas caixas pra ele conseguir ficar na cor. Senão fica tudo manchado. Cada caixa tava custando R$6,99. Mas, comprando duas caixas, saia por R$10. Eu acho que tá barato. Eu não sei quanto custa a tinta no Brasil. Não pintava o cabelo no Brasil. Esse creme aqui é famoso no Brasil também. Ele é muito bom. E tava na promoção também. O preço dele costuma ser R$4,00. Tava R$2,47 também. O preço muito bom. Comprei um negocinho aqui pro lábio, né? Que racha muito, gente. A boca aqui fica toda... Agora não tá, porque eu tô de batom. Mas fica toda destruída no inverno. Então é muito importante usar. Eu compro sempre ou da Vaselina ou da Nivea, que são os melhores. E comprei lixodinha também, que a minha lixa tinha acabado. É isso aí. Com tudo isso daqui que eu comprei. Tirando o centro, né? O centro dos dois deu R$16,00. Isso daqui tudo deu R$14,50. Mas, Bruna, você é maluca. Você vai pintar seu próprio cabelo. Você vai cortar seu cabelo. Você vai estragar. Eu vou assistir isso todas as vezes da minha mãe. Toda vez que eu falo que eu vou cortar o cabelo, que eu vou fazer luz, que eu vou fazer qualquer coisa. Na verdade, eu faço isso desde os 14 anos, né? Eu sempre cortei o cabelo com o cara e ele foi lá e fechou o salão. Depois eu nunca mais achei um cabeleireiro que soubesse cortar o meu cabelo. Todas eu saía do cabeleireiro chorando. Aí um dia eu falei. Mãe, eu vou cortar o meu próprio cabelo. Eu que corto o meu cabelo. Eu que faço luzes. Eu que pinto. Tudo que tem que fazer no meu cabelo, eu que faço. Assim como eu faço minha unha, tudo. Então, assim, muita gente fala. Ah, grava no salão. Grava como é a cabeleireira aí. Quanto que é, como é que faz. Foi mal, gente. Mas eu não vou gravar porque eu simplesmente não vou. Eu gravo quanto custa o preço da tinta, quanto custa o preço das coisas para fazer um tratamento. Daqui a pouco eu filmo. Se deu certo o meu cabelo, eu tenho que correr no cabeleireiro e pedir socorro. E agora? A Bruna fez essa modificação no cabelo sem alisar o Walter. Será que isso vai dar em divórcio? Será que ela ficou careca? Será que ela ficou parecida com o Joãozinho? Não perca o próximo episódio de The Cab Vlogs. Tchau, tchau. Tchau, tchau.